Mas, le futur proche, então é um outro futuro, le futur proche, próximo, futuro próximo, como assim futuro próximo? Esse aqui eu adoro, porque ele é muito fácil, eu digo que é um dos tempos verbais mais fáceis em francês. A estrutura dele é assim, ó, le sujet, o sujeito, le verbaler, o verbo ir, o présent, conjugado no presente, mais um verbo no infinitivo, um verbo no infinitivo. Vou dar um exemplo pra você. Je vais apprendre le français. Então a gente tinha colocado aqui, ó, vou até voltar só pra você ver. Tu apprendras, é o mesmo verbo, que é o verbo aprender, mas eu posso falar tu apprendras ou eu posso falar tu vas apprendre. As duas coisas significam a mesma coisa, mas tem um detalhezinho de diferença. As duas coisas significam que aquilo vai acontecer no futuro, mas quando eu falo je vais apprendre, é mais próximo. E por ser mais próximo de tempo mesmo, né, de daqui a pouco eu vou fazer isso, também é mais concreto, no sentido de que aquilo vai de fato acontecer. O outro tempo, que também é do futuro, como ele é um pouquinho mais distante, eu não tenho certeza absoluta. Eu tenho esse plano, esse projeto, mas eu não tenho certeza absoluta se isso vai acontecer. Por isso eu brinco que é importante que você saiba usar os dois, mas que na hora de falar, de forma informal, você vai usar esse aqui, tá? Porque a gente faz isso em português também, né? Eu não fico falando assim, eu aprenderei. Eu falo, eu vou aprender. Eu vou falar francês esse ano. Então já pode ir falando aí pra sua família. Esse ano eu vou falar francês, só que você vai falar isso em francês. Je vais parler français. Je vais connaître la France. Vou conhecer a França. Tu vas voir les Giois à Paris. Giois são os Jogos Olímpicos, tá? Então, se eu tiver voar les Giois à Paris, você vai assistir os Jogos Olímpicos em Paris. Isso tudo, eu tô usando essa estrutura que eu acabei de te mostrar. E pra ela, é importante que você lembre como é que a gente faz o verbo aller, então o verbo ir, em francês, no presente. Em português, a gente usa a mesma coisa, ó. Eu vou inventar qualquer coisa, tá? Eu vou cozinhar. Tu vais dormir. Sei lá. Gente, eu tô ruim de criatividade. Mas vamos nessa. Então, je vais, tu vas. Presta atenção, olha a pronúncia. Faz aí, pega as cores, anota tudo pra você não esquecer. A gente não fala esse I. Aliás, nem fala esse A do tu. Je vais. A gente fala je vais. Não é je vais, tá? Je vais. Je vais. Escreve como você diria isso em português do lado, pra você lembrar. Tu vas. Tu vas. Il, elle, on va. Il va. Elle va. On va. Então, eu volto. Vai. Ele vai. Ela vai. A gente vai. Nuz-a-lum. Nós vamos. Nuz-a-lum. Olha como é curioso. Aqui eu vou grudar o som do S, do nu, com o som do A, do alun. Então, fica nuz-a-lum. É o que a gente chama de liaison. Nuz-a-lum. Nuz-a-lum. Mesma coisa acontece com o próximo. Vuz-a-lê. Vuz-a-lê. Deixa eu escrever a palavra liaison pra você. Vuz-a-lê. E o último, il-vum. Il-vum. El-vum. Liaison. Então, conjugamos aqui o verbo ir no presente. Liaison é quando, então, uma palavra termina com uma consoante. A próxima palavra começa com vogal. Em geral, eu não pronunciaria essa última consoante da palavra que terminou com consoante. Mas, como a próxima começa com vogal, eu grudo o som das duas palavras. E aí, eu falo elas grudadas. Liaison significa ligação. Então, é como se eu criasse uma ligação entre as palavras. C'est parti. Então, eu espero que você tenha repetido aqui comigo. E aí, só pra você ver, ó. Eu criei mais ou menos aqui como é que a gente pronunciaria isso. Je vais, tu va, il va. Elle va, on va. Nos allons. Eu devia ter colocado um z aqui pra gente grudar elas. Vos allez, ils vont, elles vont. Isso aqui é uma coisa interessante pra você porque isso permite... Desculpa. Isso permite que você lembre como é pronunciado. Porque aqui você tá me ouvindo. Então, é relativamente fácil você repetir, né? Mas se você não tem esse código da escuta, como é que você vai fazer? Então, você tem que criar o seu próprio código. E aqui, eu criei uma lista pra você de verbos no infinitivo. Sabe por quê? Porque eu falei pra você que é o tempo mais fácil do mundo. Se você sabe conjugar o verbo allez no presente e gruda um outro verbo no infinitivo, que são essas daqui que eu vou colocar, você já tem uma frase em francês. E é isso que a gente vai fazer. Eu vou criar várias frases com você. E eu queria que você fosse escrevendo. E você pode até deixar aqui nos comentários as suas próprias frases pra você ver como fica fácil a gente começar a falar francês. Mesmo que você não saiba nada. Você vai começar do mais básico possível. Você vai pegar uma frase que a Elisa criou e mudar só um detalhe. Isso é o que eu chamo de derivação. Vamos descobrir esses verbos aqui, no infinitivo? C'est parti. Eu falo e você repete. Aprendre. Aprendre. Aprendre significa aprender. Comprendre. Meio parecido, né? Comprendre. Comprendre é entender. Parler. Parler, esse é mais fácil, né? Falar. Voyager. Olha como a gente fala isso daqui. Voyager. Viajar. Visiter. Visitar. Conhecer. 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 Se você tiver dificuldade de fazer esse som do T com R, a minha dica pra você é que você crie um pequeno espaço entre o T e o R pra você treinar. Então, vai ficar assim, ó. Deixa eu aumentar aqui a imagem em mim. Aí, você vai falar assim, ó. Conhecer. 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 E aos poucos, você vai acelerando pra falar conhecer. Conhecer. Bom, vamos lá. Então, conhecer. Megrir. Megrir. Emagrecer. Coloquei algumas coisas que, em geral, aparecem, né? Nas listas de Ano Novo. Megrir. Emagrecer. Travailler. Aqui, você pode usar a mesma técnica pra melhorar a sua pronúncia do T com R. Travailler. Travailler. Trabalhar. Travailler. Joer. Joer. Brincar. Ou pode ser também tocar um instrumento. Joer é um verbo, como em inglês, ele é bem usado pra várias coisas diferentes, sabe? Avoir. Ter. Ganher. Ganhar. Recevoir. Receber. Descobrir. Descobrir. Correr. Correr. Rir. Rir. Etre. Ser. Me reposer. Me reposer. Descansar. Só que a gente fala me descansar em francês. Me détendre. Me relaxar. Enrichir. Enriquecer. Quem aí quer? Étudier. Estudar. Étudier. E cuidado, não é estudier, tá? É étudier. Changer. Mudar. Changer. Finir. Terminar. Ler. 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 Ecrire. Escrever. Produir. Produzir. Entrer. Entrar. Sortir. Sair. Acheter. Comprar. Conquerir. Conquistar. Inventer. Inventar. Qual vai ser o nosso desafio de agora? Eu vou dar o exemplo pra você. Eu li todos esses verbos, mas você precisa criar frases, porque você não vai lembrar de todos esses verbos, isso é normal. Não cria essa expectativa pra você, senão você vai acabar se frustrando. Eu queria que, no mínimo, de cada coluna, você escolhesse dois verbos que são parte daquilo que você deseja pra o ano de 2024, ou 2024, e que você fizesse as suas frases com eles. Sim. Sim.